Salve, salve, smash game! Como é que vocês estão? Tô trocando, tô suave, tô na paz. Espero que sim, eu sou o Avi Smash Taipa Mais um reactizada pra vocês Naquele speak, naquele modelo React de hoje Orochi Beat MCGP Aventura, certo? Produção do Portugal, caralho, hein? Com o Fepachi Então no canal da Bay Street, tá com 102 mil views 404 comentários E 10 mil likes O bagulho tá quente, tá voando Certo, rapaziada? Até um dia atrás aí, já tá como Pocano E é isso, rapaziada Tem várias e várias e outras React aí no canal Tá de bobeira Lascão Já como Já assiste lá pra fortalecer E por, você que é novo e tá chegando agora Já se inscreve Vem fazer parte da Smash Game Que você é muito bem-vindo aqui, certo? E é isso Pra cima Várias e várias e outras React aí no canal Não mosca Quem está aqui, caso eu queira seguir Também vai estar na descrição Assim como O link Da música Do Orochi com GP Aventura Música reagida Vai estar na descrição Assim como todos os outros vídeos E pô Assiste aí, você tá de bobeira Se não tá assistindo os vídeos, hein, mano? E é isso, rapaziada Vamo que vamo pra cima Se mais rolaço Vou parar de encher o ouvido de vocês De esticar o chiclete Então Bora que bora Orochi MCGP Aventura Bora Entro novo aí do Portugas Orochi 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 E é mesmo Isso foi Giovana Ele Me Encheu Vitor Outro Cespada Fica Cade 一下 Muitoience Mas Nós eu tive ela gosta o que tu quer essa puta é meu abrigo quando eu não tô cá de pé e você me disse pra não mudar minha postura ontem tu me ignorou na rua hoje acordei julgadão, cara isso parece confuso tô privado ela fala ela gosta de viver essa aventura tô privado ela fala ela gosta de viver essa aventura que isso hein rapaz o 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